Música Começando agora pra você o seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias na programação da Terezópolis TV. Um oferecimento de Fiso Center Show, Terepão e gráfica visual. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a redução nas tarifas de energia das distribuidoras Celesc, que atua em Santa Catarina, da Electroredes, que atende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, Energiza Paraíba, que atende os paraibanos e Semar do Maranhão. Ao revisar as tarifas da Celesc, a ANEEL aplicou uma redução de 7% para as tarifas de energia dos consumidores atendidos pela empresa, válida a partir do dia 22 de agosto. Música Já imaginou parar a água que cai da chuva e ela está turva? Em São Paulo, muita gente coletou a água cinza-chumbo que caiu do céu e que tem um cheiro forte de fumaça. Os pesquisadores do Instituto de Química da USP vão analisar todos os poluentes da chuva. Os primeiros resultados confirmaram o que dizem os meteorologistas. Entre os compostos de carbono, os chamados carbonetos, foi encontrado um poluente característico de queimadas. Música O Paris Saint-Germain recusou uma oferta de 190 milhões de euros, cerca de 854 milhões de reais, do Barcelona pelo atacante Neymar. O Barça ofereceu 40 milhões de euros para ter o atleta por empréstimo, com uma cláusula de obrigação de compra de 150 milhões de euros ao final da temporada. Outra fonte próxima à negociação confirmou que a oferta foi recusada, mas salientou que ela seria de 170 milhões de euros por dois anos de empréstimo, com opção de compra após cada fim de temporada. Música Essa foi mais uma edição do seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias para você na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. Música